Até o dia 30 de agosto, 548 vans que fazem o transporte escolar de Uberlândia devem passar pela vistoria da CETRAN. Essa vistoria é semestral, geralmente é no período das feiras escolares, para facilitar para o condutor. Nessa vistoria do segundo semestre, estamos com um pequeno atraso, devido à questão de correios, que todo o condutor é convocado via correio. Então tivemos um atrasozinho. Então essa vistoria vai até o dia 30 de agosto desse ano. E é muito importante que o condutor traga o seu veículo em condições de ser vistoriado, ou seja, esse carro tem que estar limpo, não pode haver nenhum vazamento de motor, não pode ter nenhuma questão de documento pendente e ele tem que estar ferido pelo Inmetro. A lista de itens que serão fiscalizados é grande, mas os motoristas ressaltam que este é um serviço importante. Principalmente a segurança, né? E você veja bem, a gente está fazendo essa vistoria a cada seis meses, a gente está vendo algum defeito no carro, que às vezes, no decorrer do dia a dia, às vezes a gente não percebe. A gente vai fazer a vistoria, a gente tem que fazer uma revisão geral no carro, e nessas horas a gente detecta aí um pivô estragado, algum amortecedor, algum vazamento. Isso aí a gente corrige tudo para poder passar na vistoria. Eu acho que é muito aproveitoso. Nós fazemos essa vistoria duas vezes, em dois semestres anuais, né? E isso aí só tem nos que segurar. Para mim isso é excelente. É importante o motorista se atentar ao prazo e às etapas do serviço. Primeiro ele deve passar pelo aferimento do cronotacógrafo, e depois ir até a prefeitura, checar todos os documentos, e pagar uma taxa de R$ 29,00, para depois sim, vir fazer o serviço. Esse trabalho hoje é feito por agendamento. O condutor, assim que ele é liberado pelo núcleo de serviço de táxi e transporte diversos, ele liga no setor de fiscalização de transportes, pelo telefone 3235 7743, onde ele faz o seu agendamento. Para que não haja acúmulo nem tumulto no processo da vistoria, porque esse trabalho é muito sério e é de uma responsabilidade muito grande. Este motorista trabalha com transporte escolar há quase quatro anos. A van dele já passou pela vistoria e foi aprovada. Um alívio para ele e para os pais dos alunos. É melhor saber que tem essa vistoria que a gente faz, e saber que eu vejo que tem condições de trabalhar sem que ninguém preocupa a gente, né? Tanto o CETRAN, quanto a Polícia Militar, quanto os pais das crianças que ficam satisfeitos também. Principalmente pela segurança do meu filho, que é o essencial. E se a van tiver tudo funcionando, tudo em perfeitas condições, limpeza, segurança, cinto, né? O principal agora é o cinto.